Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. Investimentos do Governo Federal no Programa de Habitação Popular garantiram a entrega de mais de 245 mil casas em todo o país este ano. Destas, cerca de 55 mil estão no Nordeste. Hoje, mais de 4 mil moradias foram entregues em Campina Grande, na Paraíba. O Brasil está recuperando a sua confiança no mundo. A nossa última viagem para o Japão, China, Emirados Árabes, Catar e Arábia Saudita foi um sucesso. Muitos que não investiam no Brasil, dado a confiança que vem sendo restabelecida por toda a nossa classe política, anunciaram vultosos investimentos em nossa pátria. Grande parte disso virá para o Nordeste. E o vice-presidente Hamilton Mourão está hoje na Bahia. Depois de uma palestra na FEComércio, em Salvador, ele falou com a nossa equipe sobre a construção de um ambiente de negócios favorável no país. Os setores aqui representados, como a nossa Federação do Comércio, a Federação da Agricultura, a própria Confederação Nacional da Agricultura que estava aqui hoje, eu sempre os chamo para que não se afastem da gente, que estejam junto com a gente, que apresentem suas demandas, suas ideias, porque são eles que estão no dia a dia dos negócios, são eles que sabem onde estão os gargalos e podem trazer as ideias corretas para que o governo as aplique e, em consequência, tenhamos um ambiente de negócio mais estável e que assegure um desenvolvimento sustentável. Exames feitos em amostras de pescado do litoral nordestino atingido pelo vazamento de óleo mostram que o produto está próprio para o consumo humano. A análise foi feita pelo Laboratório de Estudos Marinhos e Ambientais da PUC do Rio de Janeiro por solicitação do Ministério da Agricultura. As amostras foram coletadas nos estados da Bahia, Ceará, Pernambuco e Rio Grande do Norte nos dias 29 e 30 de outubro. A Arábia Saudita habilitou oito novos frigoríficos brasileiros para exportação de carne bovina. Em setembro, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, visitou o país negociando a abertura de mercado para produtos brasileiros. Segundo a ministra, a habilitação de novos frigoríficos é resultado da recente viagem do presidente Jair Bolsonaro à Arábia Saudita. Pelas redes sociais, o presidente Bolsonaro disse que, após a China anunciar a habilitação da exportação de miúdos suínos, a Arábia Saudita fez o mesmo com o Brasil e finalizou dizendo que é mais geração de emprego e produção. O governo agora fica por aqui. Continue nos acompanhando pelas redes sociais. Nos vemos na próxima edição. Até lá!